Então, a partir desse momento em que ambas estão em Paris, as duas artistas mulheres, e mesma geração, mesmo sexo ou gênero, mesma nacionalidade no mesmo lugar, é normal, digamos assim, é esperado que se compare uma a outra. Enquanto uma, digamos, vai para trás, que é o caso da Anitta, fica mais conservadora, a outra justamente abraça as vanguardas modernistas mais desejadas pelos colegas de geração no Brasil. Mas a Tarsila investiu muito na construção dela mesma como uma musa da arte moderna brasileira. Essa questão da beleza da Tarsila me chamou a atenção, o quanto isso está presente nos discursos sobre ela o tempo inteiro. Por que a beleza é uma questão tão poderosa para uma artista? Claro que a gente pode pensar, bom, para as mulheres o corpo é sempre um capital, ou um capital ou uma questão, já que é a primeira maneira com que os seres humanos se classificam é a partir do sexo, e historicamente as mulheres são o sexo marcado das sociedades ocidentais. Tem essa dimensão, não nego. Mas a beleza da Tarsila é reiterada nessas narrativas. A beleza dela é um capital para ela, ou seja, alguma coisa que ela, da qual ela se apropria, como importante para ela se apresentar no circuito francês, e é também importante para o marido dela, o companheiro Oswald de Andrade.